Ih, olha lá, o cara não sabia que dava pra carregar diamantes mais barato. Pois é, meu friendo, é possível. Pela Ronda Shop você consegue diamantes muito mais em conta. Link na descrição. Bom, bora lá, né, rapaziada. Fazer aquela playzada de Kagura. Bem-vindos ao Bingabonga Legendada. E de verdade, eu não entendi sinceramente nada dessa partida. Acho que o cara que ele é em midi, ele falou que quando jogava midi, eu mostrei minhas partidas com todos os maguinhos. E eu peguei a Kagura pra ir midi, cara. Porém, eu acho que ele ia selva, e eu vai selva, eu não entendi nada. Sei que eu tô de flash pra combar, e eu não sei combar a Kagura de flash. Então, nós vamos pegar ninguém aqui agora, afim. Tudo pelo entretenimento do Bangas, cara. Enfim, bora lá. Eu não entendi nada, cara. Eu fui no banheiro, quando eu voltei, tava assim, as comps. O mundo é um grande jardim, e cada alma é um brotinho. E cada alma é um brotinho, que bonitinho. Covadezão, saiba seu lugar, moleque. Eita. A primeira gotinha foi nossa, que legal demais. O botinho finalizado agora é demais, velho. Eu só não posso perder o Minion, velho. Ou não perder no Minion, tá bom. E eu descobri quando a galera tem esse nick de new name, rapaziada. Porque eles colocaram, tipo, merda no nome e tomaram ban, tá ligado? De nome. Eu tô corrompido. Hum. Eu tô dando o que ela tá tomando, né, velho? Sentiu esse aroma? Eu tô dando o que ela tá tomando, né, velho? Posso ajudar? Eu tô dando o que ela tá tomando, né, velho? O Nerinho, acho que ele... Nerinho não, velho. Se o Niel desse uma ignorada no Red, acho que ele é bom. Oh, meu Deus. O Guarda Chumão desfaz, não, velho? Eu não vou mutar esse cara, que ele pode falar alguma coisa que vai fazer eu dar risada. E aí, Denner, beleza? Quem é seu Du, cara? Pelo amor de Deus Seu Du foi esse Saber, mano Dá uns tapas na orelha dele, tá bom? Pô, o chazinho com o portandela e um chazinho mate, pimba aqui Boa mesmo Tchê, Dennerinho brinca muito Brinca muito, garoto Ih, não foi uma boa ter voltado Tá, pelo menos o pai tá off Eu acho que a Edith ultou, né, mano? O Nero tá na live, Nero? A Edith ultou, tá, mano? Caraca, Denner, seu Du é esse Saber, velho Que nojo Vou gancar Melissa, velho Que a Melissa tá com vontade de ganhar, eu acho Cara, vamos tentar fazer o combo do Flash? Eu literalmente não sei como funciona, mas É mais ou menos assim É mais ou menos assim, acredito eu, cara Eu acho que eu tenho que o tal contrário Aí eu Flash, né, pra cima do inimigo Alguma coisa assim, velho Bora lá, rapaziada Bora lá Ô, Cezinha, você tem herói no Crash, tá, mano? Não esquece disso Se você não quiser escolher hoje, tudo bem, sem problema Pô, velho, é o Combas, rapaziada É capaz que se eu tivesse combado certo ali Tipo, sem um Flash, eu teria matado os dois Mas eu quis fazer graça E aí, Victor, beleza? Eu sei que você assistia pelo computador, Bruno As pétalas desabrocham O perfume exala E então eu finalmente me levanto e floresço Não, Cezinha, deixa a falta live, Fê Relaxa Você vai mandar fazer herói troco, cara Não tô afim Deus não, Cezinha Posso conhecer aí à vontade, meu brother Ó, tem um Flash, mano Meu próximo ult eu vou tentar fazer graça Ué, Cez Mobile não tem que assistir Mobile? Não, cara Lógico que não Porque se não sai Mobília, você assiste no Mobília E... Aliás, o que é Mobília? Mobília é móveis, né, velho? Mas fala um hero pra carregar no Epic Ah, mano, sei lá, cara De verdade Mesmo o Epic não sabe jogar contra a Hanze, mano É, não vai ter como com o Flash, não Vem, Edith, confia no seu taco Pô, assim ela tá tankando muito Usou o Eggdia ainda Cadê o Niel? Foi dormir, seu meu boa noite? Niel O Bruno tá... Opa Ô, meu Deus do céu Deixa eu avisar ele Fica avisando, né? Que ele dá boa noite daqui Mentira, Cezinha Eu te amo, Cezinha Olha lá Boa noite, Bruno O mundo é um grande chatinho A alma é um bruxo Tá aí O que é um inimigo encurecido? Bem jogado Um feixe de luz que atravessa as trevas Você eliminou um inimigo Tarde demais para se arrepender Não tem nada Aqui dá pra levar o mid, né, velho Malu? Malu? Faz uma alma infeliz Malu? Ó, quero perder esses minions não, velho Precisam ser guiadas para o lugar delas Deixa eu ir base Deixa eu gravar um diálogo Ih Socorro Vai saber, chega a mãe dela Valeu, saber fez uma, moleque Ó, tem um combo com flash, tá, velho? Essa aí eu vou querer testar Agora vai dar certo Ó, corrigindo Eu vou ter que tacar a minha esquina pra trás Eu vou voltar Aí eu vou flashar Passando o inimigo e explodir ele e finalizar Ah, é basicamente isso? Vamos ver se vai dar certo, tá? Na teoria é isso, cara Acredito eu Ó, meu alvo tá ali, ó Localizado Será que a carina tá me cá? Alvo avistado Pô, cara Mas quanto tal vez eu vou fazer o quê? Mas a carina foi muita tacanagem, velho Bora O que que o Ninho tá falando que não percebeu ainda? É a build dele? Carcaçador? Sei lá Agora vai, moleque Agora vai Tô sentindo, rapaziada Agora vai, agora vai, agora vai Vem pra cá Eita Errado Meu Deus Eu não tô conseguindo fazer esse combo, velho O que que eu tô fazendo? Fala, amor Esse combo de flash ultimo não é pra mim não, velho Eu prefiro me eliminar Na true mesmo, velho Eu vou roubar o pente aqui, ó Ou não? Não vou ser tão vacilão, não Não consigo não chegar perto Cara Eu simplesmente não consigo fazer esse combo, velho Acho que eu teria que praticar muito Fazer o cristal mágico Daqui 70 segundos eu tento de novo Utar antes Então, eu meio que tentei utar Porém, né Vamos lá, vamos lá Agora vai dar certo Só esperar um minuto Você que inventou esse combo Nunca vi Não, cara Existe o combo dela com flash Pô, mano Esse AK me tirou, tá? Floresça agora Maluco? Você está doidinho? Torna aí Ah, velho Aí é atiração, velho Ah, a gente já foi de comes e verbs Agora eu estou preparado Agora é o meu momento, rapaziada Vocês vão ver o combo mais lindo da história Pode anotar o que eu estou falando Quando eu falo Quando eu falo Vocês sabem o que acontece Tá bom? Menamente Vamos como? Opa Jogar na maciez, né, velho? Na maciez Você primeiro precisa avistar o seu alvo Alvo avistado Porém, você pode ter problemas Cezinha do Grau mandou 10 reais Humildade Pra bater a metinha Thank you, bro Tamo junto Pegadão de verdade Utei Blashei Eu não sei Droga Rapaziada, acho que vai ser GG, velho Acho que vai ser GG Cara É, como a Jay falou no chat O importante é que eu estou de skin bonita Porque se dependesse do meu combo com flash Literalmente foi um feitiço inútil na minha mão, cara Mas é, o Bangas não tem jeito, rapaziada Caraca, velho E aí, Marcelão Salvezão, meu lindo Ó, fiquei ouro ainda, filho Tá bom, tá bom Tá ruim, não Quase sempre foi mencágora Desde o beta Ah, o likezão é isso aí Ó, mas se eu denuncesse, cara Porra, que maluco chato, moleque Pensa em insulto Baixo nível de habilidade Maluco chato, velho Bloqueia também